E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotec Cell e aí vou trazer mais um vídeo para vocês, tutorial sobre um tablet. Esse tablet aqui é da Positivo T710, o modelo dele. E a cliente deixou aqui na loja, dizendo que o aparelho não estava nem ligando. E é o seguinte, eu já desmontei ele, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já desmontei ele. A princípio, a primeira coisa a fazer é testar a bateria, para ver se a bateria está boa. Então eu despluguei aqui, testei a bateria, a bateria estava zerada. O que eu fiz, coloquei na fonte aí para dar uma carga na bateria, né? Separada do tablet. Então eu carreguei a bateria, né? Liguei o aparelho. Ó, o aparelho ligou normalmente. Funciona, tudo certinho. Então eu peguei e pluguei aqui para carregar. Ó, não sei se vai dar para ver aí. Ele mostra o raio carregando ali, o raio na bateria carregando. Deixa eu apagar ele. Ó, está vendo, ó. Carregando 63%. Isso porque eu dei uma carga na bateria separada, né? Então eu coloquei aqui, pluguei no carregador e deixei carregando. Só que o seguinte, passa horas e horas e não sai dos 63%, né? Ó lá, ele mostra carregando, mas não sai dessa porcentagem. Você pode deixar aqui uma, duas, três, quatro horas aqui que não sobe, né, porcentagem da carga. Então isso aí a gente chama de carga falsa. Então é algum problema na placa aí, né? Vou estar dando uma olhada aqui, vou arrancar ela e dar uma olhada na entrada do carregador. E nos componentes aí, né? Faz parte aí do carregamento do aparelho. Vou colocar no microscópio e já volto com vocês aí para mostrar. Bom, pessoal, eu coloquei a placa aqui do tablet no microscópio, para a gente poder ver melhor, né? E eu já dei uma prévia analisada aqui. Eu vou mostrar para vocês aí um defeito que eu encontrei. Mas só para lembrar aqui, tablet é difícil você analisar a placa aí, devido não ter o manual de serviço. Geralmente os tablets aí, Samsung, são mais fáceis aí de você encontrar o manual de serviço. Mas positivo, é difícil. Inclusive esses outros modelos aí, essas outras marcas, DL, Away, Powerpack. É dificílimo aí você encontrar o manual de serviço. Então, quando dá problema na placa assim, você tem que encontrar na raça mesmo. Não tem manual para você dar uma olhada, não. Então, você vai mesmo pela intuição aí, onde você acha que está o problema. Se estiver aquecendo, beleza. Se não estiver, também complicou mais ainda, né? E devido a experiência que a gente tem um pouco a mais aí na área. Então, a gente já, mais ou menos, já sabe o que é o problema. Que nem nesse tablet aqui, ele... Você pluga lá, ele consta carregando, né? Só que ele não carrega, né? A bateria continua zerada. Então, analisando aqui o... Conector de carga. Aparentemente, ele está... Está perfeito. Ele parece ser, né? Que foi trocado. Então, você analisando, ele não tem oxidação. Tanto por dentro, quanto aqui nos pinos aqui, ó. Não tem oxidação. Não tem curto entre os pinos, né? Se você colocar aqui o... A ponta aqui do multímetro em continuidade aqui. Nesse não tem. Nesse, nesse também não. Né? Se você fizer isso em todos aqui, você não vê que... Você vê que não tem continuidade. Então, tá beleza. Aqui, ó. É... Analisando os pinos aqui. Esse primeiro aqui é o positivo. O último aqui é o negativo. Esse daqui, ó. Ele vem pra cá. Né? Ele é o... O pino de identificação aí de carga. Né? Então, ele manda a informação aí que o conector está plugado. Manda informação para o gerenciador de energia aí, o CI. Né? Que manda pulsos aí para o processador. Processador automaticamente interligado ao software. Né? Identifica... Que o... O carregador está conectado. Né? E emite a porcentagem aí... De carga. É... Comparado ao tempo aí que está plugado aqui. Então, aí nisso vai mostrando, né? 10%, 20%. Então, esse pino aqui. Esse segundo é o que faz essa identificação. De que o conector está plugado aqui. Aí, ele vai mostrando a porcentagem. Nesse caso, né? Ele está mostrando a porcentagem lá. Né? 20%, 30%, 40%. Ele mostra. Só que ele fica parado. Vamos por... 20%. Ele mostra 20% lá e não sobe. Fica nessa aí parado e não vai. Entendeu? Então, é... Eu analisando aqui... Ó... Esses dois pinos aqui, ó. Eles são os pinos de dados. Então, está vendo que ele vem, ó. Passa aqui, passa nesse resistor. Né? Nessa resistência aqui. E vai lá para o processador. Esse outro aqui também, ó. Então, são os dois pinos de dados. Esses pinos aqui, eles não podem, né? Estar aterrados. Nenhum desses aqui, ó. Né? O terra é só esse aqui. No caso, é esse aqui, ó. Da ponta. Então, esses três aqui não podem ser aterrados. E esse aqui, ó. O de dados. Desse do meio aqui. Ele está aterrado. Entendeu? Ele está dando continuidade nele. Ó. Vou até testar para vocês verem aqui, ó. Ó. Está dando continuidade. Então, se você colocar aqui, ó. Continuidade. Se você colocar aqui na resistência, ó. Continuidade. Ó. Do outro lado, continuidade. Aí, segue essa linha aqui, ó. Vai lá no processador, ó. Ó. Se você seguir aqui, ó. Ela é a segunda linha aqui, ó. Aqui, ó. Ela é esse pino aqui, ó. Pessoal. Aqui, ó. Como está dando continuidade. Na linha do meio aqui. Ó. Então, ela vem nessa resistência e passa para cá. Então, para eu saber aqui. Se o problema está aqui nessa linha. Até chegar aqui. Ou se está nessa resistência. Eu vou retirar ela. Entendeu? Eu retiro ela e vou testar esse pedacinho para cá, ó. Porque, às vezes, você fala só esse pedacinho aqui. Mas, às vezes, o curto pode estar aqui, ó. Né? Entre esse pedaço aqui. Ou até mesmo a resistência. Então, vou levantar ela aqui. Vou tirar ela. Para ver se... O lado de cá. Consta o curto ainda. Ou se está na linha, né? Posterior aqui ao resistor. Ó, levantei ele. A gente vai fazer o teste agora. Vamos ver se o pino do meio aqui está aterrado ainda. Ó. Não está mais, ó. Então, dessa parte para cá não é resistência também não, ó. E essa linha aqui vai lá no processador. Então, é o seguinte. É... Né? O curto vai estar para o lado de cada placa. Então, a gente vai dar uma olhada aí. Melhor na placa. Uma analisada. Né? E fazer o teste aí de continuidade. Para poder... Ver se tem algum outro componente com defeito. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, dar uma inspeção visual aqui na parte das bobinas. Parte dos capacitores aqui. Porque como aquele pino vai direto para o processador. Então, pode ser que algum outro componente ligado a essa linha aqui, ó. Que sai desse capacitor aqui. Está sendo aterrado, né? Ou por um outro capacitor que está danificado. Ou por alguma bobina. Então, a gente faz primeiro uma inspeção visual aí. Apesar de que eu já dei uma olhada. Eu não achei nada assim, né? Capacitor danificado. Com aparência diferente. Bobina. Só que eu já fiz o teste na placa aí. Para ver continuidade. Então... Quando vocês pegarem assim. Primeira coisa aí. Teste continuidade nos componentes aí. Né? Ó. E analisando aqui, ó. Eu encontrei... Essa bobina. E esse capacitor aqui com continuidade. Ó. Ó. Essa bobina aqui também, ó. Dificilmente, pessoal. Peraí que desligou aqui o... O multímetro. Ó. Então, dificilmente, pessoal. Uma bobina pode ser aterrada. Então, geralmente, ela não é, ó. Você rela na outra aqui do lado, ó. Ó. Ela não é terra. Não é aterrada. Dificilmente. Há exceções. Né? De bobinas aí. É... Às vezes, está como filtro aí de... De partes, né? Negativas aí. Parte terra. Então, ela aí... Nesse caso, é aterrada. Mas é exceção. Muita exceção. Então, na maioria dos casos aí... Ela sempre é ligada no... No positivo aí da... Da linha. Então, você analisando as bobinas, você vê que ela está, né? Está em curto. Ó. Se você relar uma ponta na outra, geralmente, bobina dá continuidade. É normal. Só que ela não pode aterrar. Então, o que eu fiz? Eu já levantei esse... Esse capacitor aqui. A hora que você levanta ele... Ó. Deixa eu levantar ele aqui. Tem que tomar cuidado para levantar, pessoal. Para não... Danificar algum outro componente aí que está em volta. Então, tem que levantar com cuidado aí. Que acusa curto aqui. Ó. Então, eu levantei ela para ver se era ela, né? E também não é. Eu já havia levantado aqui a que estava próximo do... Do processador. Também não é ela. Então, o que eu fiz? Levantei essa porque está em curto aqui. Está em paralelo com essa bobina. Mas também não é ela. Então, eu vou soldar ela de novo aqui. E vou retirar essa bobina. Porque essa bobina aqui é uma linha. Então, se eu retirar ela... Eu vou saber se o curto... Está para cá dessa linha, né? Que conecta aqui no processador. Ou se está para lá. Então, eu vou retirar ela. Para a gente poder testar a linha, né? O que estiver para cá dela. Se estiver em curto. Vai acusar continuidade. Se estiver para lá dela. Né? Não vai constar continuidade. Aí dá para a gente saber. Se é ela. Né? Ou se é algum outro componente para frente dela aí. Então, eu vou retirar ela aqui. Deixa eu colocar o... Capacitor no lugar de novo. E agora eu vou retirar ela, pessoal. A gente já tira a prova aí. E ver se é ela. Ou se é o... Para frente dela ou se é para trás dela, né? Então, eu coloco o fluxo aí, né? Com o... Com o ar quente. A gente tira ela. Mais fácil do que com... Ó, já saiu o facinho. Mais fácil do que com o ferro de solda. Vou colocá-la do lado aqui. E agora a gente vai fazer o teste novamente aí de continuidade, né? Ó. Então, o problema está... Está para cá dela. O problema está nessa linha aqui que vai do processador até aqui, ó. Porque até aqui nela ainda está, ó. Está o terra. Para cá dela não está mais, ó. Sanou o problema aí do... Do terra. Então, está para cá. Como essa linha que está aterrando é de dados. Então, às vezes eu retirando ela. Né? Interrompe aí o... O objetivo dela aí, né? Que é algum CI que controla o dados. E às vezes isso aí está... Está complicando na parte de carregar aí. Então, eu vou montar no... No tablet ali. Como a pessoa não vai usar dados. É só para carregar mesmo. Então, eu vou montar ali no tablet. Só para ver se vai... Né? A porcentagem vai subir se vai carregar a bateria. E eu já mostro para vocês. Né? Se a pessoa fosse usar dados aí, né? Teria que se aprofundar mais aqui. E achar realmente o defeito. Então, eu vou colocar lá e plugar. Como a pessoa vai só carregar. Então, não tem problema. Eu já mostro para vocês se vai carregar ou não. Beleza? Ó, pessoal. Já montei o tablet aqui. Né? E coloquei para carregar. Ó. Vocês podem ver aí que está 62%. Ó. Aqui, ó. 62%. Até deu uma caída aí. Porque estava 63, né? Então, agora eu vou... Vou deixar um pouco aqui. Vamos ver se a porcentagem vai subir aí. Né? Antes permanecia só no 63%. Ficou horas e horas aí. Só 63%. Aí, como deu uma caída, 62%. Então, eu vou deixar um pouco aí. Porque, às vezes, a linha de dados aí, quando está aterrada, ela interfere no... Né? No carregamento da bateria. Então, eu vou deixar um pouco aqui. Já eu volto com o vídeo para mostrar se... A bateria está carregando. Se elevou aí a porcentagem ou não. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Ó, pessoal. Eu já deixei um pouco aqui. Né? Vamos ver se... Se carregou alguma coisa, né? Deixa eu aproximar aqui, pessoal. Olha lá, ó. 74%. Ó. Aí, carregou, pessoal. 74%. Não saía do 63%, né? Estava 62%. Agora está 74%. Olha lá. Então... Praticamente o problema de carregar aí foi sanado aí. Foi só retirar a bobina. Né? Interrompeu a linha aí que estava aterrando. Parte do dados. Né? Estava causando problema aí para carregar o aparelho. Olha lá. O 74% está carregando. Então, beleza, pessoal. Eu não vou nem atrás do defeito mais. Porque a pessoa não vai usar para dados mesmo. Só para carregar. Então, fica a dica aí, pessoal. Quem gostou do vídeo. Deixe o joinha aí. Se inscrevam no canal. Né? E sempre vou estar postando coisas novas aí. E valeu pelo pessoal que está se inscrevendo no canal. Deixando comentários. Né? Às vezes eu demoro um pouco para responder. Mas sempre vou estar respondendo o pessoal aí. Né? Gostou do vídeo? Deixe o seu contato aí. Seu WhatsApp. Que eu adiciono no grupo aí. Se você quiser participar. Né? É bom para a gente poder discutir ideias aí no grupo. Beleza, pessoal? Então, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.